Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo. Ei, mais ansa ainda, vamos na minha preferida, vamos naquelas palmas que está crescendo de pulo, é ligeiro. Aí depois nós vamos lá. Enquanto não enoitece, é ligeiro, é ligeiro. Olha, os guris estão tirando o leite ali. Olha, gente, aquela palma que eu mostrei, faz um mês. Faz não. Faz um mês não? A primeira vez, não de chover, não tinha não. A última foi tirada, agora é interessante, ó. Não foi o meio direito mesmo, não. Quando ela deita, o meu bui deitou aqui, aí é que ela sai. É, olha, tá vendo? Porque o que eu até disse, está no jeito do burro. Foi quando deu aquela, foi numa, está mais ou menos. Já está muito maior. Está mais ou menos com 30 dias, 28 dias. Mas era o zorinho, bem miudinho. Não é. Bem miudinho, olha gente, como cresce rápido, está vendo aí? E se o Hugo tivesse estreme mesmo para botar a rasgada, aí o negócio era diferente. Ah. Agora esse mata aqui, logo, logo cobre ela, né, Hugo? Cobre. Aqui, ó, vai matar, ó. É o oito saindo e eles comendo. O pé, né? Eu estou morando dentro dessa madeira, eu não posso tirar essa madeira daqui. Mas não pode nem faixar para o outro. Ah, só podia, mas de todo jeito tem. É, mas eu estou com vontade de passar lá para o outro canto, porque, olha o serviço, ó. A palma querendo sobreviver, ó. Eles comendo aqui, esse tronco aqui é dentro do chão. É saindo o oito e eles comendo. Esse pedaço aqui, onde tem aqui ao redor, eles me deixam. No capim, lá embaixo, ó, para que eles mataram o capim todinho. Agora lá no começo ela está grande, isso. Não é oito? Olha. Tem oito soltando o olho, ó. Aí o cara diz, não, bota um apurando, ó. Ó, bem molinho, ó. Tá vendo? Porque esse olho aí deve ter o quê? Uns... Não, um mês e pouco. É, uns 40 dias. Pelo tempo foi tirado, ó. 40 dias ele já botou dois o olho, ó. Já botou o olho, ó, aqui, ó. E parece que quanto mais sai o olho pequeno mesmo, ele bota primeiro, ó. Só dar uma ideia. Os olhinhos pequenos, já colocando. Ó aqui, ó. Soltando já, aqui a formiga castigoeira, ou foi uma largata, já está cheio de olho também. O olho cheio de olho, ó. Já está bastante olho. Agora ela decidiu, não é botar olho, porque... Hugo, é porque tu não tem, não está com tempo, mas cultivar isso agora, hein, Hugo? É porque aqui agora não tem mais como cultivar por causa do garrão, acho que é demais. Mas é o correto, é o que eu estava dizendo. Se a pessoa tivesse como adaptar uma máquina com um disco de arador, tinha... Um tratorzinho, né? É, um trator assim que passasse aqui dentro, né? Pronto, o motor, pronto, o motor que eu comprei para a estiladeira, esse cara, dava para usar o mesmo. Para fazer isso, se a pessoa adaptasse, assim, viria, que nem chama, né? Um disco, essas coisas. Que os dias que saísse cortando a raiz dela, que é o que é bom, é cortar a raiz dela na época da chuva. Na seca ninguém mexe, não. Mas no inverno, o correto é cortar. Eu, pelo menos, gosto de cortar, né? Ó, aqueles meninos que vêm te conhecer lá de Caruaru, a Zé Carlos, Zé Carlos é o Barbudo. Ele mostrou lá, na associação lá, chegou lá uns 50 trator. E pequenininho, bem pequenininho, um desses ali era a primeira de maré. É que nem ele falou hoje os cabalos... Tem o olho que tem nesse olho, ó. Porque é um olho, ó. Tem três, seis, oito, dez, onze olhos em cima de um olho. Onze olhos em cima de um olho. Bom, esse aqui tá uns 50 dias, né, esse olho? Talvez. É porque pelo tempo que vai... Agora tem uma bolinha, não endureceu a folha ainda não. É. Tem esse tanto de olho, mas que tá saindo mais, né, Hugo? É. Aqui um pedaço que ficou dentro do chão, ó. Já saiu, saiu palma. Esse é uma palma abençoada, ó. E todo canto sai. O boi arranca, quando vai dar a curva, ó, mas não perde. Ele fica, se pega aí no chão mesmo. Essa da curva sempre é tudo deitada aqui, ó. E o boi vai abastecar, se perde. Aí sempre dá... Sempre arranca aí, tá. Mas também aí não deixou... Arranca aí é que ela sai boa a posição da palma. E o olho que tem aí. Agora eu não sei se você percebeu, ó. Ali o olho é maior do que aqui. E aqui é mais forte a terra. Mas por causa do período, tem um período de chuva aí, né, nessa história. É. Um período que ela... Pai dizia que no meio de novembro... Pai dizia que no meio de novembro... Pai dizia que no meio de novembro, aquela outra não tinha boquinha, não. Chegava novembro, ela estourava todinha. É. Essa aqui, como eu vejo. Tanto vem a olho essa aqui, como aquela de lá, tem muito olho já. Ô, essa aqui é aquela que tu contou a gente com o chão, né? Ah, a gente com o chão daqui pra frente. Agora ela que tem olho. Essa aqui foi... Que aí é onde tá a história. Não se fala em formação de plantio. Eu tenho formação de todo jeito aqui, ó. Essa aqui já é plantada que nem o modo antigo. Só muda do modo antigo, porque o antigo só plantava nessa posição. Subindo assim. Acho que eu já plantei que é pra tomar a frente da água. É, pra não levar a terra. É, pra não levar a terra. Pro cadê a rosão, né? Pro cadê a rosão, né? É que todas elas saem. É. Só tem a história de maneiro, meu tio. Perguntaram aí como era o jeito certo de plantar palma. Ele disse com o olho pra cima. Não tinha jeito... E se botar com o olho pra baixo ainda, ele enrola pra cima. Enrola que eu vi aqui, meu sobrinho plantou ali e ele... E ela saiu. Olha só a fiação aqui, ó. Porque o esteco veio de um curral pra cá, ó. E? A diferença. É que a água trouxe, né? A água trouxe. Olha só. Agora essa daqui tá começando a ficar burro, né? E essa foi cortada a restrição. Essa aqui foi cortada rente com chão, né? As carreiras tão frisando. Olha, essa aqui foi cortada rente com chão, gente. O bom que renova ela, né, Hugo? Renova. Agora essa aqui eu curtei só pra testar. Porque essa daqui nunca tinha sido cortada, não. Pra primeiro corte eu já fiz isso. Não tinha nem cegada ainda, não, né? É, eu tenho um pedaço grande. Mas aqui era oito, dez car... Espera aí, duas, quatro, seis... É oito carreiras dela. Aqui são dez carreiras de palma, são oito da baiana, da orelha do elefante, uma da baiana e uma da miúda. Aí eu cortei tudo. As duas lá eu tirei na junta. Agora essas duas aqui, essas oito aqui eu cortei rente com chão. Tirei palma pras vacas aqui que o carro fica besta. Não entrava nada no mundo aí dentro da carreira. Mais alta do que nós dois aqui, esse pedaço. Esse aqui foi bem estrumado. Como ela já vem bem enfiada, dá que os dias não... Muito bom sucesso o estrumo pra colocar nela. Não vai, na época, foi? Foi. Olha, não vai fechar, não vai passar nada não. Daqui uns dias, ó. Não vai passar não, aqui não vai passar nada, mano, não. Porque o espaço dentro de um e outro já não passa, né? Porque saiu muita fiação. Pronto, isso aqui é um pé. Quanto que não tem aqui, nem o mundo tem que contar aí dentro, é fechado o nível. No caso, como tem muita fiação, a equipe desejava muito estrumo era essa, não era o... É, todas elas. Aqui se o cara pudesse forrar o chão, era uma... Ah sim, mas essa é porque é olho de maio, é. Mas essa tá olhando mais porque a gente tá mais forte. Essa aqui é... Nossa, deixa eu ver. O que é interessante é que quando eu cortei ela, eu dando o boi dentro aqui, cultivei todinho. Cultivei. Aí, era arrancando raiz aqui. Ali dentro, era o monte de raiz que eu deixava cortado. Deve dela se arrancou um pouquinho, eu fui daí, eu enterrei de novo. E ela mesmo assim saiu. É isso, ó. Tu cortou ela no tronco, foi em que... Faz dois anos? Não, faz nada, foi ano passado. O ano passado? Ano passado. No final do ano passado. E teve, quando corta zero com o chão, aí ela... Não é que ela atrase, que ela vai ter que criar uma nova folha, né? Uma primeira base, né? É. Aí, aí ela demorou... Aí por isso que eu tô falando. Ela tá mais ligeira. Por isso que eu tô perguntando, que isso fazia dois anos. É porque ela cresce muito ligeira. Ela não faz dois anos nada. Uma coisa linda. Mas pra tá ficando verde, aí é bonito, né, Hugo? É. Já tem algum roedor pra roca já, Hugo? É não, é roca ainda tudo aí. O que eu tô falando, vale pra roer rama. É porque nesse canto aqui é mais baixo, acumula água e segura esse verdão, né? É. Aqui a chuva foi melhor, né? Eu fiz numa viração ontem, aí tu... Tem rama, não tem nada no chão. Esse setor aqui é só a bola, depende, não em todo canto, não. É... É curto o espaço. Vamos só aqui ligeiro, vamos só aqui um pouquinho. Hugo, esse aqui tu começou a tirar, tu lembra que mês? Foi, Hugo? Não lembro não, eu não marquei nem. Foram uns três meses, não faz? Faz. Foi quando o ternudo fazia a silagem, depois da silagem... Esse é um danadão com a cunha que tá passando, que é a doença sombra desse jeito. Esse aqui foi pra ele, ó. Rapaz, quando ele soltou o burrito, isso dentro desse mesmo. Pronto, aqui é mais ou menos três meses. Se eu... Aqui o olho é menor do que lá na frente. Olha, às vezes o pessoal diz assim, sabe? Não, não sei o que. Olha, planta e desplanta aqui pra aguar. É porque, gente, não existe água aqui pra aguar, pra aguar a fronteira, não, né, Hugo? Hugo tem uns pés de pinha. Pode comprar, né? Hugo tem uns pés de pinha, uns pés de caju, porque eles são resistentes à terra também. São as situadas, né? É. Na época o papai comprava água e colocava aí. Olha aqui o barreiro que Hugo tem, ó. Como tá, tá vendo aí? Posso ver que a chuva só faz, só morrer a terra. Aí a chuva, pra nós é muita, porque nunca tem, né, Hugo? Nunca tem. Assim, tem, mas pouca. Aí pra nós é chuvão. Olha aí o barreiro. porque no aceiro aqui tem o caminho, a rua, aí eu já coloquei mais duas carreiras aí no aceiro. Já pra não fazer aerosão, né? É, e além de aerosão, aproveitar a terra, né? É. Ele só mandar sair o cabelo da timinha já com dois dias. O que esse barreirinho já chegou com água? Esse ano não, ele enche. É porque ele também não segura muita água também, não. Mas chegou a encher já? Não, é. A angra, de vez em quando. Se der soltade, tem a palma da vizinha, né? É na carne. De Ana carne, né? Vai até plantar, deve medir ali agora. Não tava plantando, não vai, quem não tava com quem, né? Dá a palma aí pra plantar e não vai. Só pra mudar essa estrumada também, é? Não, não. Aqui e acolá eles botam uma cama de galinha que sobra ali. Só pra não ser o quanto, aí. O cara disse, bota cama de galinha. Mais cama de galinha é mais caro do que resíduo. É, a cama de galinha tá caro. Tadinha demais. Eles botam assim que nem molha, ó. Mas nem espalha direitinho. Mas onde botou ali, ó, como já vendi hoje, ó. Todos os dois são. Só que aí... Você vê que no canto que não bota lá dentro já é baixo, né, ó. Eles botam num canto assim, arrudeando, ó. Tá vendo? Eles falham, né? Aí não vai espalhar. Tem a cama que molha, aí... Tadinha direitinho, aí. Tá bom, hein? Tadinha no quê, Dê? Eu digo que esse olho aqui já vai melhorando mais. Aqui, né? Tava aumentando a folha, seu Deus. É, foi uma onda bonita, beijo a Deus. Ô, Gai, no caso, isso aqui faz uns três meses que tirou, vamos dizer assim. Eu não marquei direito, né, mas... Porque quando terminou a silagem, aí depois que terminou a silagem... Quando que eu comecei a tirar? Foi. Aí começou a tirar do ragazinho por aqui, não foi? Foi. Porque eu tinha terminado lá do outro lado. Aí mais ou menos quatro meses. Aí, sim, aí uma coisa que eu vi o rapaz comentando, dizendo que as palmas aqui não cresciam. Que lá crescia. Mas palmas crescem quando se dá tempo pra ela. E aqui eu não plantei palmas pra enfeite, né? Eu plantei pra dar a vaca. Aí... Primeiro lugar é vaca, né? É. Tem os pés ali ao redor do chiqueiro e os poucos, que dá altura da gente, é mais alto que a gente. Aqueles ali eu deixei. Mas essas aqui eu não posso deixar. Eu não vou deixar as vacas com fome pra dizer que tem palmas bonitas. Pronto, o que tirou é essa aqui, preste atenção. Quando for... Quando ela fizer um ano que tirou, presta... Tira de novo. Tira de novo, porque não tem o que fazer, que é pra que eu plantei fica das vacas. Porque daqui a sete meses, oito meses, oito meses, ela já tá quase fechando aqui. Aí não dá tempo a... Aí ela se... Porque aí é... Quanto é que tá de palma? É porque assim, o lado... Agora não tô dizendo o rapaz que falou, né? Os que vêem, que dizem que crescia muito. Porque eles não sabem que eu tenho disso aí. Na hora, ele tira direto. Aí tira direto. Mas tem gente que planta e não tá usando animais, não. Deixa a palma ficar velha. O rapaz de lá, o Sérgio, ele falou que passou... Adelante tem seis anos porque ele não precisa, sabe? Não precisa. Mas ele fez igual, eu digo, que deu até maior valor. Porque ele tem uma reserva, porque se um dia não chover... Não chover, tem. Aí sim. O bom é isso, é você poder... Você ter a reserva lá sem precisar de mexer, né? Aí pronto, se eu não puder não precisar de mexer, Eu tinha palma aqui que não tinha que dar essa volta. Só que a questão é o que eu tô dizendo. Faca aqui comi palma de seca, é inverno, que eu não tenho terra. Nem no inverno libera, né? Diminui, mas não para de comer. Aí doido pra conhecer tu, rapaz. Aí naquele dia, tu tinha até me dito. Nem eu me lembrei, com a história do celular quebrado. Tentando consertar. Teve outro negócio que eu resolvi lá na rua. Eu fui... Eu tinha esquecido da vacina do gado. Aí tinha vacinado. Fui declarar, aí me pariu na defesa também. Aí quando cheguei, ele falou. Eu tinha fugido da cabeça. Eu tinha até me falado que eu fiz isso. Mas não me lembrei. Ficou meio desorientado quando tava sentindo lá. E prestando de muita coisa. Ele falou que em qualquer momento vem de novo. Que vai escutificando o outro bergandês. Aí vai vir de novo. Quando deitou essas aqui, como fica? Porque ele disse assim que assaltou muito guerreiro. Porque o caba, nesse tanto de terra, criou essa rama de animal. Aí os caba quer conhecer. Hugo, diz o teu zapo aí, Hugo. É 83-998-934372. Pronto, falar com o... Posso dizer, gente, que a palma vai diminuindo, ó. Dá aqui, vai diminuindo, porque aqui... É que é os últimos dias que pôde tirar. É, os últimos dias. Quer dizer que esse pedaço da colabora pra cá deu pra elas comer uns... Rapaz, eu não me lembro. Era pra ter marcado. Mas é fácil. É fácil. Eu tenho um vídeo no vídeo. No dia que eu fui fazer, eu tava começando ali, quando... A silagem da menina. A silagem, eu não me lembro que mês foi. Ó o outro embuzelinho. Aí nasce, quando eu trazia no estrum, aí fica dentro da carreira, eu coloco aqui no pezinho. O outro embuzelinho. É, então, mais ou menos, Hugo. Tu sabe mais ou menos a base de quando parou de tirar ali? Não, eu gosto muito de data, de gravar a data, mas não prestei atenção. Porque lá eu não filmei, não, quando começou lá do outro lado já. Mas que tirou uma média de uns 4,5 aqui, não foi, Hugo? Eu acho que sim. Aqui, né, ó. A fiação dela aqui, porque já pegou uma churrinha, já tem mais, ó. Foi meio cabulo com o tamanho dessas folhas, viu? É, né? O caba com a terra aqui, se derreia 2 hectares, se ele conseguir selecionar uma folha dessa aqui, e ele tivesse 1, com 2 hectares, ele queria tanta vaca, se ele for trabalhador, né? Se for trabalhador. Direto de cortar a palma muito dentro, não, sempre é, o menino gosta de tirar abaixo. Mas um pedaço que tirou, porque ficou uma tira, soltou logo 2 orelhas aqui. Deixar a orelhazinha, né? Deixar ali mesmo, quando eu tô tirando, eu deixo sempre com um pedaço. Aí eu tava lá em Fred e o pai dele, aí o pai de Fred corta na junta. Ele disse que sem ilusão, deixar a orelhinha, sabe? Aí Fred foi mostrar que não, cada orelhinha lá em Fred tinha 6, 7 e 8. E onde tá, ele vai sair 1 ou 2 embaixo. Porque embaixo tá ficando cega, né? É, esse olho aqui, esse pedacinho aqui é uma vantagem grande. Aí eu já tava ficando bravo, esse, e eu perturbando ele, aí ele disse, vamos fazer o seguinte, vamos pegar duas folhas, uma do meu jeito e uma do de vocês, pra nós fazer as coisas. É, mas ele vai, só se ele não quiser aceitar. Mas isso é coisa, é fato, né? É, tem um extrúmico deixando a orelhinha. Se deixar o pedaço, olha, ele é superior, vamos tirar, olha, ele sai mais, né? Tá vendo o orelhinha ficou aqui, é 3 olho. Porque tem que abrir, deixa uma folha, né? E ele fica sadio. Tem que abrir, deixa uma folha de cima, uma do dia bom. Se uma formiga vinha roer, roer nessa aí, não roer no debaixo, velho. E esse pedaço aqui, olha, olha aqui, olha, o tanto de 8 que tem nesse pedaço aqui, olha. 2, 4, 5, 6, 8 tem nesse pedaço, né? Tá vendo? Tá vendo. 6, 8. Olha aqui onde foi tirado, olha, que tem nenhum, aí, onde foi tirado dentro da junta. E se deixar onde ele tinha uma folha, em todo canto, deixar um pedaço, ele vai sair. E não sai só um. Se ele tiver 10 folhas e tirar, com deixar 10 pedaços, ele sai em todos os 10 pedaços e não só sai um. E se deixar cortado, gente, muitos cantos nele nem olha. É isso aí. Muitos cantos nele nem olha. Gente, planta e palma que você não perde tempo não. E pedaço que fica dentro do chão, olha. É, não se arrepende não, planta e palma. Pedaço tem hoje. É. Planta e palma que você não se arrepende não. Eu extrumo a terra. Valeu, obrigado, viu. Valeu. Aí, quando for, na hora que eu tiver um tempinho, eu corro pra cá. Eu gosto de fazer muito vídeo aqui, gente, porque os cabos todos em que eu vou me atendem bem. Mas, porque eu chego aqui, ele estando ou não estando, que às vezes ele vai na rua, eu posso filmar, né, Hugo. Ah, pode. E é pertinho, vai ouvir. Pra quem não queria, que nem eu, hein, Ninho. Sim. Pra quem não queria. Aí eu venho e faço vídeo. Porque aí os cabos disseram no comentário, Ninho, só falam, Ninho. Gente, é porque assim, aqui é pra... Pra mim, é uma universidade. Tudo produz muito, tudo produz no tempo certo. Desenvolve tudo aqui. Eu tenho que mostrar aqui a referência. Tem outros cantos também. Mas é porque aqui é pertinho, eu economizo mais gasolina de estar rodando direto. Tem uma coisa boa porque tem muita gente que termina ficando com raiva de mim por causa dessas coisas. Gente no lugar, né? Mas você não fala nada que agrava ninguém, não? Eu não falo, não é o pessoal que fica com a queixinha. É porque eu falo tanto em palma pro povo planta palma, que tem uns que não gostam. Mas aí eu vou continuar falando. O meu disco não furou ainda. Mas tem que... Se todo mundo plantar... Principalmente no Nordeste que chove, qualquer outro, com muita palma. Isso aí é obrigado. Foi que nem a história da inseminação. Quando eu comecei aqui, que o povo me chamava de louco, se 10 ou 20 tivessem acreditado junto comigo, que nem tinha ficado tão caro pra mim. E quantas vacas boas tinha aí hoje, aí? É verdade, é verdade. Mas ninguém acreditou. Vieram acreditar agora, depois que viram o resultado. Aí já perderam quantos anos? É. O problema foi esse aí, né? Porque sempre tem mais em tudo na vida, não tem que sempre ter um louco que comece. É, tem que ter um coisa. Agora foi tudo nessa vida. Sempre tem um louco. Uma coisa que eu quero dizer a você... Ele tá chamando de louco, não. Não, eu tô chamando você não. Eu tô chamando eu mesmo. Porque se eu for mostrar o tanto de nota que eu tenho ali, de abastecimento de botijão, o cabo sem ter nada aqui, que nem o núcleo pessoal... Pronto, um rapaz do Rio Grande do Norte perguntou a mim. Sim, ele é um zootecnista e é técnico do Senar. E perguntou a mim se realmente eu vivia dessas vacas. Ou se eu tinha alguma renda fora. Aí você é prova disso aqui. E eu disse a ele, quando você chegar em solidariedade, se você vir a pesquisar mesmo, você entra na associação e procura André. Ele é quem vai dar o histórico lá. Aí vai saber se realmente eu vivo disso aqui, ou se eu não vivo. É que nem eu digava, eu que não tenho emprego em banco, não tenho emprego em prefeitura, não tenho emprego no governo, não tenho emprego de nada. O Hugo, ele vive do sol dele. Minha esposa tem um emprego de agente de saúde e eu trago todas as notas, a medicação que ela toma, ainda tem que eu ajudar, que o dinheiro que ela ganha não dá pra medicação do sol. Sim, a medicação dela, o dinheiro que ela ganha não cobre, né? Não cobre não, tá lá pro Cabo Verde. E tudo quanto a gente tem aqui é daqui. Então André Silva, tu tem coragem de entregar o cartão na mão da mulher? Rapaz, ela não gasta o dela, ainda que ela gasta o meu, aí tá certo, não. Vamos lá tentar arrumar um cartão, mas não tem jeito não. Mas se o caber botou o cartão na mão... Depende do cartão, né? É só resenha, gente. Os caber dizem, não deu cartão a mulher, né? Mas... Ela não pensa muito, ela não imagina que... Pronto, aí tá a história. Agora aí tem uma história das vacas. Você... Você tá, pega um período bom e pega o difícil. Seja em qualquer meio, isso é que você tem que tratar como uma pequena empresa. Porque se o camarada... Tiver lucrando algum pouco a mais agora e estragar, Quando for lá na frente, que começar o período. E eu peguei minhas vacas apartadas agora, não sustenta as vacas não, viu? É que o caba só sabe que o sapato aperta, que tem a pedra nele, né? Oxe. O caba querendo com a pedra e só não tá doendo. Não é qualquer um, não é só maravilha não. Tem uns lados difíceis. Qualquer um que for entrar em ramo de vaca pode entrar já certo disso. Se não for o menino, pega o período que você corre. Primeiro tem que ser apaixonado por vaca. Primeiro e... Eu pego um dia que nem hoje, dia de Natal, Vim almoçar duas horas da tarde. Aí tá aqui, essa hora eu acabo de estar pegado de novo. Eu tô aqui porque os meninos estão ali, todos os dois. Aí eu cheguei e tá aqui para a René. É. Porque eu cheguei e atrapalhei o Silvestre. Não, mas ele tem nada não. Aí... E assim vai, né? Pois é, outra hora nós falamos mais sobre o Paulo. Não dá para falar. É, eu só quero dizer uma coisa a todo mundo, que transforma o não da vida em vitórias. Porque se eu não tivesse levado tanto não, hoje eu não teria conseguido a ensiladeira que nem a gente conseguiu, né? A gente, não fui eu que consegui não. Deve um mérito maior de dia do que ele. Não, o primeiro, o mérito é de Deus, né? Que botou um homem lá de São Paulo, para você fazer uma rifa. Já, né? Aí o primeiro de Deus já botou na mente dele, ele botou na sua. E eu compartilhei e o povo comprou e todo mundo igual, né? Foi agradeço a todo mundo, agora foi. O leite da cabra para o cachorro. O cachorro malgato. É, bota. Mas... Mas tudo que a gente levar ao final da vida, não transforma ele em derrota, não. Transforma em vitória, seja quem for. Aí se Deus quiser chover muito, que tiver silagem, aí vai ser vindo por cima de vindo, trajada aí fazendo silagem aí, no roçado do povo aí. No que der tempo, né, Hugo? No que der tempo, né? E se arrumar trabalho o suficiente, porque... Se a gente arrumar as duas pessoas, dá para fazer. Eu já disse aí, quando ele pegar o período de férias, vai dar para ele ganhar o trocadinho dele. É, lá no meu, quando eu plantar, eu vou fazer por etapa. Passa um dia... Não, é só para a gente fazer no máximo dois dias e a vantagem de... E fazer pequenininho o silo. É isso, hein? Eu vou fazer... Porque eu já tenho aquele silão todinho, eu vou fazer uns pequenos, porque quem sabe mais na frente eu não venda, né, Hugo? Pequeno. E eu não venda, né? Venda, mas é dinheiro vindo. Se morrer pequenininho, acaba vendo, né? É. E a outra eu deixo para dar o jumento, o cavalo, e aí os gatos solteiros. É o que eu tenho lá, sabe? Eu vou fazer igual tu fez. Se continuar chovendo e sair o pasto, eu vou cobrir todinho. Se você cobrir a terra direitinho, não deixar entrar mais nada, na hora que ele disser, pode fechar que não tem perigo. Se você perder dele, é um pau, mais ou menos. É, aí eu vou ter... Eu dou uma limpada se tiver algum mofozinho, aí cobre e cobre aqui dentro da terra. Não, não pode deixar ele quietinho, não está. Nem já tem um pau. Não, aquele mofo ali, ele vai morrer. Se você tirar o oxigênio dele. Ele só... Ele só... Só fica algum mofo. Se ele tiver tomando... Ele só veve por causa do oxigênio. No momento que você tirar o oxigênio, ele se acaba. Aí ele vai ficar uma partezinha preta. Mas aquela parte, quando você tirar, você já serve dele de esterco. Já serve de adubo. Aí eu vou cobrir, aí só vou, se Deus quiser, só com um ano que eu abro ele de novo. Mesmo? Né? Aqui, Rafa, é só duas. Não, só uma. Só de capilha. E vai oferecer natal para todo mundo, né? Todo mundo. Feliz Natal, um próximo ano novo, tudo de bom. É. E que as... Para falar. E que... Cada dia que se passa, eu agradeço. Acho que no dia que... Na hora que me levanto, na hora que me deito. Quem me ajudou com essa rifa. Que eu sei que a grande maioria, 99 comprou no intuito de ajudar, não de ganhar. Teve um cabra que comprou um arrumatur. Rosequim, é que já veio lá em casa, no tempo que eu tava... O Guimar me comprou 21 números, e foi o homem que nunca me cobrou a correr a rifa. Ele que me comprou 21 números, ele sempre dizia, você só corra quando... quando terminar. Eu vou ser eternamente grato a ele. E eu tava num sufoco, o dinheiro que pegava era pouco, papo tava gastando na moto. Eu acho que ele nunca lhe contou isso, não. Apoio ele não chegou, não fez uma... Ele não é de tá conversando nada com ninguém, é a pessoa que faz coisa que não cobra nada a ninguém. Isso foi uns dois anos. Ele fez uma feira e deixou lá em casa. Eu tive até um susto. É, ele tem um coração bom. Tem muito, tem muito. Tem um coração bom, mas essas pessoas de eu ir dar em dobro. É verdade. Em triplo. E é dessas pessoas que pedem, é... lhe ajuda e não cobre nada. Porque ele nunca pediu que eu desse um alô pra ele. É, ele fez campanha pra muita gente lá em Recife pra Preta, pra um bocado de gente. Ele fez campanha, se juntou com os amigos. Ele disse que até o povo mangávado dele chamava ele. Lá é um dono do mundo, tá entendendo? Ele ajudou muito. É, tem outra... É muito. Os que conversam comigo que eu tenho mais intimidade. Rafael da Palma também, compra muito. Compra o agora da Rifa. Já ajudou muita gente com câncer, aqui em saudade. Mas essas pessoas... Ajudou o meu irmão. Só lucra. É. Ajudou muito mesmo. Foi o homem, foi foda. Eu levei muita fé. É por isso que eu não, é uma lixa, eu não boto. Fulano deu um real, fulano deu cinco mil, fulano deu sete mil. Sabe por que eu não boto? Porque aquele que deu cinco mil, sete mil, aí aquele que deu um real, se encabula, não dá. Se encabula, mas eu digo sempre. Eu não digo o valor por isso, sabe? Foi o que eu disse a umas pessoas que comprou até mais e eles me entenderam. Pronto, o Dimas foi um deles. Teve muitos que eu não... Eu não gosto de citar essas coisas porque é que nem ele está dizendo. A gente às vezes machuca sem querer. A pessoa se machuca, não é nem que a gente machuca, né? Mas... Teve gente que eu tenho certeza que comprou um que se apertou mais do que quem comprou muito. É verdade. E aí está a história de Jesus, né? Aquela história da mulher, né? Da mulher que doou um pouco e um doou um caixão de ouro. E perguntaram quem tinha doado mais e ele disse que tinha sido ela. Pois Jesus perguntou aos apóstolos quem foi que doou mais? Doou mais. Eles acharam que tinha sido... Quem doou um caixão de ouro, né? A Jesus foi disso. Quem deu mais foi ela que ela deu a única coisa que tinha? A única coisa que tinha. Aí é isso que eu digo. Teve gente que eu tenho certeza que falou comigo e não comprou e se encabulou e eu só queria que se eles estivessem me vendo que eu tenho no meu coração o mesmo prazer de agradecer da boa vontade. Porque eu tenho certeza que não comprou porque as condições não deu. Mas que a boa vontade e a torcida que der certo foi muito maior, né? É. Não estou desfazendo de quem comprou mais nem de quem comprou menos. Eu estou dizendo que todos que compraram com ajuda pelo menos isso aí é uma certeza. Quem comprou essa rifa não comprou com o intuito de outra coisa, não. Não foi pro jogo foi pro nada. Foi até gente que nunca tinha comprado que nem gente evangélica comprou pra ajudar. Então eu acho que é uma coisa que vai render muito e vai servir muito que quando se faz as coisas de bom coração ou que não tem nada com maldade no meio rende bastante, né? É. Rende, eu acho uma imensidade. Ninguém tem nem como calcular. Mas pode ter certeza que quem teve a boa intenção de, pelo menos de torcer eu agradeço do mesmo jeito e tenho certeza que se viu a mesma coisa de quem comprou. Não desfazendo de quem comprou. Entendam pra não... Eu sei. Olha, Castilha minha irmã estava numa campanha prestando de 7 mil. Aí teve um senhor lá e por isso que não é bom dizer o nome para não dizer que está humilhando os que deu pouco. Porque os que dá pouco servem do mesmo jeito o que vale a intenção. É o que eu estou dizendo. E às vezes você pode dar pouco mas que pra ele custou mais. E dar sofrido também, né? Pra ele custou muito mais. O que eu digo é isso. É porque às vezes a pessoa tem um pouco um pouco que tira ali e faz fazer até mais falta do que quem tirou muito. Aí eu disse o rapaz que disse Dinha, quanto é que falta? Eu disse rapaz, falta 2, 400 e pouco. Ele disse como for segunda-feira o dia ele cai na conta. Ele disse, sabe? E aí chega que a senhora ficou aliviada. Chorou com o Felipe porque fez a cirurgia, né? Foi na época da cirurgia. Aí eu quero agradecer a todos do pequeno ao maior em nome de Jesus Cristo. E as crianças se lembrem que Papai Noel isso foi uma coisa que criaram. Mas o papai mesmo é Jesus Cristo que morreu por nós. É que a data de Natal os pessoal lembram muito de presentes essas coisas mas que a data é para ser lembrado do nascimento de Jesus. É, do nascimento de Jesus Cristo. Assim, Papai Noel foi um personagem que criaram, né? Foi, é uma coisa para enganar as crianças. Para as crianças acreditarem na forma. O real sentido do Natal é o nascimento de Jesus. É o nascimento de Jesus Cristo é que morreu por nós. Se não fosse ele nós não estaríamos aqui hoje. A cruz eu tenho certeza hoje se lembra que um saco de presente pesa até mais do que a cruz, né? Mas... É, acho que eu estou entendendo que uma cruz pesa sem ver mais, né? É. E foi por nós, né? É. Mas aí, quem sou eu para julgar ninguém e cada cara siga o caminho que entender, né? Mas assim, se alguém ficou com raiva porque a gente disse que Papai Noel não é importante o importante é Jesus Cristo mas é melhor alguém ficar com raiva de nós do que nós dizer o contrário, né? Não, mas eu não estou dizendo de ninguém. Eu estou simplesmente falando o que eu acho, né? É o que é o certo porque Jesus Cristo é Jesus Cristo. Pois, tchau e muito obrigado aí. Tchau, Feliz Natal para todos. Paz e saúde. Valeu. E quem puder dar uma olhadinha na Bíblia e incentivar os filhos da Bíblia não importa se é do mês se é do fim se é a Bíblia toda eu mesmo leitura mas quem quiser conversar de pouquinho vai se apagando. E que siga a Deus não importa a igreja nem o que. O que importa é seguir a Bíblia. A Bíblia. Que é a Palavra de Deus, né? A Palavra de Deus, né? É a Palavra de Deus é a mais importante. E só obrigado. Se inscreva no canal Dinho Universo deixa o like e compartilhe viu? Fique todos com Jesus Cristo.